Aquilo que eu te disse, tu ficaste cheiteada, não era nada que eu não te tivesse já dito. Até no jantar eu te disse. Tu já me tinhas dito, Miguel, mas acho que não era justificação para o alusível. Deves ter arranjado outra justificação. E o que é que eu arranjava para o Miro? Não tinha nada para dizer ao Miro, tinha aquilo para dizer a ti. Dizias-me a mim aquilo que eu te disse a ti. Se me consideras uma concorrente forte, como eu te considero a ti... Pois, mas não foi o caso. E eu já tinha resolvido com ela, foste cá num assunto. Eu gosto de estar aqui com as fortes. Fiquei triste. Estás não até direito de ficar triste. Tu também não magoaste várias pessoas aqui ao longo do programa. Porquê que vais-me apontar o dedo, Miguel? Todos somos iguais. Todos erramos. Todos somos diferentes. Todos nós erramos. Acho que não era motivo para ficares como tu ficares. É pá, fiquei fodida. O que é que és? Já te tinha dito aquilo. Então, se já tinhas dito, o que é que foste dizer novamente? Porque era para justificar. Eu não tinha nada para justificar. Temos que nos agarrar a alguma coisa e foi aquilo. Vás brincando? Se isso for falado na gala, tu justificaste a ti e eu justifico-me a mim. Porquê que eu fiquei assim? E tu justificaste a ti? Mas se era comigo e com ela, paraquê que foste meter? Diz lá. Porque falei pelo grupo, nós no grupo, que não fui o único que sentiu que a iniciativa partiu de ti. Eu nem disse no confessionário que foi de mim. Disse que tal o big fazer no jantar para nós. E eu simplesmente disse no quarto, olha, faz-te conta? Eu para ela, que era o que eu dizia lá fora, estou-te a convidar para um jantar. Depois, no fim, disse o jantar para o jantar para o jantar para o jantar. Depois justificaste. Pois já passou, quero ir na paz, quero sair. Só tens justificado.